Olá a todos! Também estou muito feliz de ver vocês. Amo vocês. E aí, meu limusine preto? Ah, sim, sim, eu também tô feliz. Tchau! Olá a todos! Eu também tô aqui. E aí, gostaram do meu vestido? E eu que colei. Ups, que vento é esse? Nossa, isso é um helicóptero. Que legal! Olá a todos. Sim, esse é meu brinquedo helicóptero novo. Nossa, que vestido. Adoro quando me filmam. Ele é esse. Olá, olá. E eu também adoro essas festas. Que brilho é esse? Ups, nossa, onde estamos? O que é isso? Eu tenho uma massa de bolo. E eu tenho aqui pizza. E também... Olha só como é lindo. E dentro dessa mala tem algo legal. Eu vou provar a primeira. E por que é? Eu não vou fazer. Eu vou fazer acima essa moedinha e vai ser gostoso e muito caro. Sim, acho que acabou. Mas isso não é tudo. Essa metade da moeda eu vou derreter. Então, eu vou utilizar isso. E agora eu vou colocar aqui a minha pizza com o ouro líquido. Exatamente o que precisa. Bom, eu vou colocar a pizza aqui. E vai ser mais gostoso esse prato. Olha só. E agora, a coisa mais gostosa de gostação. Como é apetitoso. E pelo sabor divino. Estou muito feliz. Grace, começa. Nossa, claro que a sua pizza vai ser mais barata. No seu lugar, eu não ia ficar tão confiante. Uau. Nossa, olha só. Tão bonito. Mas não vamos fazer a pizza. Assistente, faz isso. Oh, sim. Adoro esse ralador. Podemos trabalhar mais rápido? Não é à toa que estou pagando dinheiro para você. Bom, agora pode ir. Sim, a pizza ficou incrível. Ah, igual a minha persona. Da rainha. Bom, vou provar. Ups, não provei. Ah, diamantes são muito duros. O quê? Eu fiquei sem dentes? Não, que isso. Eu não vou comer isso até o final. Bom, Jess, começa. Não quero comer uma massa, mas eu já sei. Eu posso desfrutar. Vamos ver o que tem aqui. Tira isso. Nós vamos vomitar agora. Espera, meninas. Espera, meninas. Nesse balde pode ter muita coisa útil. Uau, que chup. Eu disse que vou encontrar alguma coisa. Maravilha. Vamos ver quais as coisas gostosas tem mais. Oh, tenho salsicha. Tenho salsicha. Uhul. Então agora está feito. E a salsicha é bem gostosa. Nossa, o que é isso? Traz balde. Como assim? Olha só. Achei até chips aqui. E algo me diz que isso não é tudo. Uau. Por favor, chega. Eu não quero ficar cheirando vida toda. Olha só. Esse é um queijo azul. Eu ouvi falar que ele é muito caro que existe no mercado. Eu preciso ralar aqui na minha obra culinária. Assim. Prontinho. Mal posso esperar para provar. Uau. Isso é incrível. Acho que é uma pizza mais gostosa que eu já comi. Nossa, lixo em qualquer lugar. Que horror. Uau. Olha só. Que lindo. Esse pão de mel. Grace tem um kit. E eu não tenho nada. Meninas. Olha só. Vocês nem viram nada. Tenho certeza que isso é incrível como é gostoso. E olha só para esses ingredientes. É tão chique, Remo. Que não sou para comer, mas é para brincar. Parece de boneca. Olha só. Top, top. Top, top, bonequinho. E por que eu não vou brincar com o Mary? Aqui. Meu bonequinho vai encontrar com o rapaz. Mary, vamos brincar. Chegamos para o encontro. Ótima ideia. Olá. Nome é o castelo, Lady. Obrigada. Nossa, tão legal. Meninas, se vocês não precisam de alguém... Não, não vamos precisar. Vá embora. Nossa, que grosso. Mas tudo bem. Vou inventar. Como vou me ocupar? Oh, já sei. Como fazer meu boneco? Eu vou... Costurar. Olha que legal. E também vai ser gostoso. Você é tão bonita. E você é tão cheiroso. De canela. E de repente o melodrama está virando de terror. Com o cenário é que nosso herói come, monstro. Meninas, que que vocês estão quietas? Como a ideia, vamos fazer horror. Jess, falamos pra você que não vamos brincar com você. Vai com seu monstro pra fora. Vocês são tão cruéis. Oh, já sei. Se vocês não querem brincar comigo... Então, eu vou brincar sem vocês. Mas antes disso, vamos tirar essas gananciosas. Pra isso, eu vou fazer alguma coisa. Eliminar? Que que você tá falando? Meninas, desculpe, mas... Vocês não me deram uma opção. Pegam rápido esse dinamite pra vocês. Não ajuda, que horror. Ah, medrosas. Elas nem entenderam que esse dinamite... É fácil fazer. Desligar. É importante comer. Oh, que gostoso. Agora... Vamos brincar com esse casal. Vão embora daqui. Esse cheiro... Agora é para meu Frankenstein, pão de mel. Dessa vez... Dessa vez, eu ganhei algo horrível. Não sou você. Eu também ganhei um chaveiro. Igual sorvete. E eu tenho sorvete derretido. Que horror. Espero que ele não é estragado. Uau, finalmente. A vitória é aqui. Olha só, um carrossel. Feito de vários sorvetes diferentes. Bom, eu vou começar a primeira. Quanto mais eu vou derrubar, então vou me ocupar com coisas úteis. Bom, nem tô conseguindo pegar. Ah, já sei. Acho que inventei alguma coisa. Aqui. Com um gelo líquido. Eu vou mostrar. Mais um pouquinho. E... Vai dar aparência de sorvete. Como eu sou inteligente. Bom, agora tá na hora de provar. Falta só tirar do... Prato, vamos. Ai, isso doeu. Engraçado. E daí? Mas eu consegui fazer esse sorvete. E uma coisa apetitosa. E bem gostoso. Que pena que tem pouco. Esse privilégio sou eu que tenho. Eu tenho uma parada de sorvetes coloridos. Espera pra onde tá indo. Cadê sorvete? Mery! Devolve sorvete! É meu! Nem pensa de encostar. Não, não, não. Eu preciso comê-lo. Oh, sim! Por que você fez isso? Nem consegui provar. Meninas, calma. Chegou a minha vez. Interessante. Que botão é esse? Acho que vou apertar. Uau! Acho que algo abriu. Nossa, incrível. Acho que as chaves do carrinho do sorvete. Acho que eu tenho mais sorte. Chegou o tempo que vou desfrutar cada bola de sorvete. Como é gostoso. Olha, tem um caminhão. Jess, vamos lá. Olá, Grace. Ah, dá pra gente aquele sorvete. Parece incomum. Obrigada. Vou ser muito generosa. Agora me deixam. Porque um sorvete enorme me espera. Olá, eu quero comprar esse sorvete. Tudo bem, fofinho. Pode pegar. E pra mim eu vou pegar outro. Eu queria esse. E pra mim também de morango. E pra mim de pistache. Ok, pegam tudo e me deixem em paz. Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no Multidoo, dá like e deixe os comentários. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.